Bom dia, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos retornar às nossas aulas de história e como foi falado no grupo, já deve ter começado essa semana nós vamos ter esse primeiro momento aqui, a aula gravada e às oito horas nós teremos o nosso encontro pela plataforma Zoom as pessoas que estão em casa vão poder assim também participar da aula, é um momento aí no qual nós também vamos poder manter o contato e como na semana passada foi feito o trabalho avaliativo na semana anterior a gente teve o feriado de 21 de abril que foi o dia que se comemora o dia de tiradentes nós estamos um pouco atrasados em relação às atividades em relação ao encerramento do livro propriamente dito então essa semana, na aula de hoje a gente vai continuar com esse exercício para nós finalizarmos a unidade 4 a qual a gente fala da revolução industrial se eu bem me lembro nós estudamos, nós corrigimos até aqui então o que vai ficar? eu quero que vocês a gente vai corrigir esses exercícios aqui na aula e para vocês agora que estão em casa terminar os exercícios que estão ao final da unidade então o que você aprendeu para vocês fazerem aqui em seguida fazer aqui a atividade para finalizar aí a gente tem essas questões para finalizar questões essas que vão trazer muitas vão trazer questões que vão tratar de todos os capítulos anteriores desde o iluminismo passando pela revolução industrial revolução francesa e também a era napoleônica então assim que vocês eu não vou me estender muito nesse vídeo obviamente para que vocês tenham aí estes 50 minutos para que vocês possam fazer esses exercícios aqui bom então é isso eu gostaria para que vocês que estão em casa façam os exercícios e em seguida a partir das 8 horas eu vou estar mandando um link na plataforma Zoom nós iremos fazer a correção dos exercícios tá bom? então eu conto com a presença de vocês na aula não deixem de fazer os exercícios essa semana eu vou estar corrigindo os trabalhos de vocês para finalizarmos e eu lançar a nota de vocês eu acho que em breve a escola deve estar liberando os boletins lá para a semana que vem o máximo na outra mas é isso eu quero que vocês façam esses exercícios com muita atenção e não deixem de me enviá-los enviá-los que vocês estão fazendo que vocês estão participando das aulas que a gente ainda tem além desses trabalhos avaliativos nós temos também três pontos que são referentes à participação de vocês então é muito importante que vocês mantenham a participação então assim eu já passei uma explicação a respeito da revolução industrial as aulas estão aí gravadas anteriormente e a gente vai colocar um fim aqui na aula para uma forma de existência então é isso a gente vai corrigindo conforme forem surgindo as dúvidas durante a aula a gente para a gente conversa a gente volta um pouco com a matéria tá bom? então bons estudos a todos e nos encontramos às oito horas na plataforma Zoom bons estudos a todos tchau tchau pessoal